Passamos a apresentar Renúncia Minissérie de Tony de França em 20 capítulos da obra psicografada por Chico Xavier ditada pelo espírito Emmanuel Bondoso Antenio Confesso-te que profundas saudades me corroem o coração Será condenável o desejo sensato de alcançar a felicidade através das renúncias do amor e nos propósitos de semear o bem? Perdoa-me, arrogativa, mas releve-a recordando que o próprio Jesus teve saudades de Lázaro e que ainda agora na sua majestade divina sente cuidados pelos discípulos caídos que padecem e choram Além disso, não quero regressar à forma estruturada em poeira somente para seguir o amado Pollux Quase todos meus companheiros estão atualmente no planeta em geral sofrendo e envenenados por consequências sinistras Suas aflições e queixas pesam na minha alma são brados de socorro aos quais não posso ficar insensível por mais que busque a perfeita confiança no Todo-Poderoso Sim, conheço os teus motivos sacrosantos Mas Alcione, apesar de nossos bons desejos não creio que Pollux obtenha o êxito imprescindível desta vez Com certeza ainda não logrará a coroa da vida Os teus amigos mesmo os teus pais e irmãos foram vencidos no despotismo e na ambição e perderam-se na embriaguez da autoridade e nas fantasias da fortuna Nenhum cedeu aos caprichos Ninguém perdoou nem esqueceu o mal Não posso aplaudir a extensão dos sacrifícios que pretendes fazer Anjo amigo Tenho tanto desejo de acariciar aquela que me foi mãe em outros tempos e de assistir a todos que me auxiliaram a penetrar nas sendas da redenção Alcione Tuas volgativas são louváveis e tuas aspirações são mais do que justas Mas assim como te aconselhei a advertir Pollux devo também fazê-la saber do volume de trabalhos e responsabilidades que solicitas do mestre Sim Compreendo perfeitamente estou disposta a procurar minhas moedas perdidas em nome do senhor Já refletiste nos obstáculos imensos Lembre-se que o próprio Jesus ao penetrar no mundo terreno se aniquilou em sacrifícios Sentirás tudo o que um mortal sente Lembre-se que o mundo representado por maus sacerdotes e falsos autores buscou tentar e condenar o próprio filho de Deus Também já meditaste na tua aproximação de Pollux investida num corpo de carne Ele tem deveres de relevada importância em função da coletividade e tu te sentes preparada para neutralizar a poderosa lei e a atração das almas Quase todos os teus amigos e os que te foram caros semearam espinhos que eles próprios plantaram no seu desapelo misericórdia do Todo-Poderoso Ocione sentes-te também forte para assumir tão grave compromisso Conheço inúmeros irmãos que depois de pedirem missões arriscadas como esta voltaram onerados de mil problemas a resolver retratando assim preciosas aquisições De fato, reconheço a gravidade da minha decisão mas sabendo-me fraca pelo muito que amo espero que o Senhor me fortaleça nos dias sombrios e de aflição rendo-me assim a sua augusta vontade mantendo contudo minha sincera rogativa louvo teus propósitos firmes e sei que tua poderosa confiança Certo, que venturosa serás menos dignas apresentadas por espíritos vulgares Pois bem já que te firmas em propósitos tão altos e guardas confiante todos os preceitos justos e imprescindíveis à situação permito teu regresso à terra em nome do Senhor Alcione transbordava de júbilo santo A emoção daquela hora abria-lhe portas resplandecentes de esperança e alegria indescritíveis e Antenio acrescentou A partir de agora ficas desligada de tuas obrigações desta esfera a fim de te adaptares vencendo situações adversas das regiões inferiores que nos separam do mundo E que precinto deverás gastar quase dez anos terrestres Lágrimas de alegria e gratidão verteram de Alcione Ela tomou as mãos de Antenio e murmurou Que Deus te recompense Que a sua misericórdia te abençoe Seguir-te-ei daqui com as minhas preces e esperar-te-ei confiante na vitória A amada de Pollux permaneceu no templo até o fim do dia Ela reuniu-se a um grande grupo de amigos e orou com fervor suplicando as bênçãos do pai A carinhosa benfeitora beijou a fronte dos companheiros de serviço divino e partiu Daí a instantes chegava ao templo reduzida a caravana de entidades que trabalhavam nas esferas de Sirius Um deles aproximou-se de Antenio e perguntou Quem é o viajor que vai na direção das faixas negras? É Alcione Ela se propôs a novo trabalho entre os espíritos encarnados na terra Como assim? Ela beberá novamente o cálice amargo de tamanha renúncia? São os sacrifícios do amor meu filho pois só o amor poderia impulsioná-la a ausentar-se do nosso amado lar o que vai na direção o que vai na direção